Fala aí pessoal, aqui hoje ó, seis e meia da manhã, estou indo para a espera de asa branca. Vamos ver o que que dá hoje né, acompanha aí. Chegou uma pomba aqui, mas está muito novo, sujo. Isso aqui eu derrubei. Eu tenho olhos de águia e agora a gente vai ver lá. Eu não coloquei o celular no escopo cana, assim, certo para ver, porque estava, estava muito ruim para ver ela. Aí eu só conseguia ver. Olha ela aí ó. Eu só conseguia ver a sombra dela. É isso aí, o primeiro abate né, vamos ver se, bora ver se chega mais. Eu vou mostrar a tocaia, vou mostrar a tocaia para vocês, para vocês verem como é que eu faço. Essa aqui ó, tem espaço para duas pessoas. Está cheio de coisa branca lá, sacolas. E também não tapa tudo direito não as pessoas. No caso é eu e... Alguém que vem para cá, minha mulher ou um parceiro aí meu. Aí a gente fica tudo aqui. E para você ver, elas sentam aqui ó, e não, não vê a gente. Então é isso, agora eu vou sentar, vou ver se chega mais. Então pessoal, só dei uma, só dei uma asa branca aí na caçada né. Foram três horas de espera, na tocaia. Eu achei ruim, porque só dei uma. A caissara né, que fica para lá, está acabando. Eu acho que elas deixaram de vir aqui. E você aí que está chegando agora no meu canal, é novo no meu canal. Amigo, dá uma força aí para o canal. Se inscreva aí e deixa aquele like, por favor. Então é isso pessoal, até o próximo vídeo. Ah, eu vou ter que voltar aqui né. Daqui uns quatro dias eu volto aqui, ou cinco, sei lá. Eu vou voltar aqui para ver como é que está. E aí E aí E aí Obrigado.